Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzari, pessoal, tomo de volta com o Crash 2 Racing aqui e vamos lá pra mais um desafio de cristal, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda que não são inscritos, se inscreva. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E ali na frente tá o último, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.